Ocorrências policiais Oferecimento Casa de Carnes Barra Alegre Francisco Rodrigues 21 Barra Alegre Ipatinga 98753 8760 Gildomar Baterias JK 880 Jardim Panorama Ipatinga MDSAT Instalação e manutenção de antenas 98422 7409 Pesquipag Piscinal do Geraldo No bairro industrial Santana do Paraíso E fábrica de sorvete nevasca Na Glicina 253 Bom Jardim Ipatinga Na tarde de ontem Uma colisão envolvendo o Chevrolet Classic De Pinho d'Água e o Toyota Etios De Serra do Espírito Santo Na BR 381 Próximo ao trevo de entrada para o bairro Águas Claras Santana do Paraíso O trânsito ficou interrompido Por quase duas horas As equipes do Corpo de Bombeiros SAMU, Polícia Rodoviária Federal E Perícia da Polícia Civil Foram empenhadas Conforme relatos do Boletim de Ocorrência Da Polícia Rodoviária Federal Nos veículos envolvidos Um total de cinco pessoas Ficaram feridas E encaminhadas ao Hospital Márcio Cunha Não houve registro De vítima fatal A enfermeira Maria de Freitas Rodrigues Silva, 64 anos Faleceu vítima de atropelamento Na Felipe dos Santos Do Cidade Nobre O acidente aconteceu ontem à tarde Em frente ao Hospital Municipal Em Patinga Onde Maria de Freitas Trabalhava como técnica De enfermagem Testemunhos que se encontravam Em um ponto de ônibus Informaram que Maria Freitas Tentou atravessar a avenida No momento em que chovia Ela foi atropelada Por um caminhão baú Mais detalhes Com o repórter J. Passos A participação do Sargento Oliveira Ele que é do grupo tático Da Polícia Militar E tivemos um acidente fatal No bairro Cidade Nobre Na Felipe dos Santos Em frente ao Hospital Municipal Em princípio A vítima Funcionária do hospital Tentou transpor A faixa de pedestre Sobre a faixa E foi aí colhida Pelo caminhão Que não conseguiu frear A tempo E a informação É que ela mora Na cidade de Mesquita Trabalha dois dias E folga quatro E veio aqui Executar o trabalho dela E no primeiro momento Parece que ela está se sentindo Um pouco mal Atravessou para ir à farmácia Comprar remédio Essas foram informações Que foram nos passados Por terceiros Inclusive outros funcionários Aqui do hospital Que realmente Ela não se sentiu bem Tentou fazer uma travessia Para ir até a farmácia Que é uma farmácia Que está em frente A unidade médica O hospital municipal E acontecendo essa fatalidade O motorista do caminhão Qual foi a versão dele No princípio ele disse Que ela não estava Na faixa de pedestre Mas testemunhas Relataram que ela estava Sobre a faixa de pedestre Tem imagens Que a perita já solicitou Imagens do local Já vai ser analisada Pela autoridade competente Foi feito no condutor O teste De alcoolemia Do bafômetro E que foi constatado Zero Mesmo não estava Sobre efeito de bebida Foi recolhido Pela perícia O distocógrafo Do caminhão E para ser feita A análise do mesmo Teste toxicológico Também do condutor Do caminhão Também está em dias E com relação A condição Do motorista do caminhão O procedimento é esse? Apresentado A autoridade competente Ao delegado de trânsito Ou o delegado de plantão Para providências futuras A prefeitura A prefeitura de Ipatinga E a Secretaria de Saúde Emitiram nota Lamentando o ocorrido Maria de Freitas Era técnica de enfermagem Lotada no Hospital Municipal Eliane Martins Desde 2009 Maria era casada Com José Matosinho da Silva E deixa dois filhos Todo apoio está sendo prestado A família neste momento A prefeitura A prefeitura E a Secretaria de Saúde Se solidarizam Com os familiares Amigos E todos os colegas De trabalho De Maria de Freitas Concluiu a nota Uma menina De dez anos Denunciou o próprio Irmão de dezoito Por estupro De vulnerável O fato aconteceu No bairro Universitário Em Coronel Fabriciano Na manhã de ontem Mas o caso Só foi informado A PM Pela mãe dos envolvidos No final da tarde Quando ela chegou Do trabalho De acordo com o boletim policial A criança contou Que a mãe deles Saiu de casa Para o trabalho Aproveitando Que ela estava dormindo O irmão de dezoito anos Se despiu E tentou estuprá-la Ela acordou Ficou assustada E procurou amparo Na casa da tia No final da tarde Ao chegar do trabalho A mãe foi informada Sobre o ocorrido E acionou a PM O caso registrado Pela equipe Do sargento Jair Relata a mãe da criança De dez anos Que saiu pela manhã E ao retornar No final da tarde A sua filha Relatou Que o seu irmão Dezoito anos de idade No período da manhã Totalmente pelado Passando a mão Em suas nádegas No momento Que tentava retirar A sua peça íntima Ela acordou Assustada Deu um grito Saiu correndo Tendo o irmão dito Não chame a polícia Ela foi para a casa De uma tia No final da tarde A hora que a mãe chegou Relatado para a mãe Que nos acionou Adiante de toda a situação O artigo 217A Estupro de vulnerável Saímos Em rastreamento Localizou o cidadão Nas ruas próximas Aqui de sua residência Onde foi efetuada A prisão E o trouxemos aqui Para Depol Para as providências Subsequentes Tem 18 anos de idade Faz 19 Final desse ano Uns 3 meses atrás Chegou a ser preso Ficou 3 dias Detida aí Por agressão Tendo como vítima Essa própria irmã dele De 10 anos A mãe Me relatou Que teria pedido Medida protetiva Segundo a mãe Tem trazido Muito problema em casa Quebrando utensílios Está consumindo Entorpecente Maconha Vamos ouvir também O acusado Eu e minha irmã Brigam direito A gente não Dá certo não Tipo assim Eu brilho com ela Para ela arrumar a casa Aí ela Inventou essa Essa coisa aí Contra mim Estava pelado Ao lado da cama dela É isto? Não, não Mentira Não tentou tirar a roupa Íntima dela não? Não, jamais E por que que ela saiu Correndo então E foi para a casa Da vizinha lá Pedindo socorro? É porque ela Já ia para lá Já Minha mãe Saiu para trabalhar Aí minha mãe Mandou ela para ir para lá Entendeu? E por que que sua mãe Chamou a polícia então? Ah, porque ela acreditou nela Um homem velho conhecido Da polícia Por crimes de roubo E furto O qual estava preso E foi colocado em liberdade No mês passado Assaltou um comércio No Betânia No início da noite de ontem De acordo com a atendente O criminoso chegou Se passando por cliente Aproveitou que os dois Ficaram a sós Ele ameaçou a vítima De morte E em seguida Anunciou o delito Pegando no caixa Dinheiro e alguns celulares Os militares solicitados Saíram em rastreamento E localizaram o suspeito Que foi preso Como informa O cabo Fabiano Ele cometeu esse roubo Aí Num estabelecimento comercial Aproveitando aí Que só estava A funcionária No local Primeiramente ele perguntou Se tinha mais alguém Na loja Aí como ela falou Que não tinha Ele falou que Iria desfolar A cara dela E meter bala Na cara dela Aí ele levou Três telefones celulares E cento e dez reais Em dinheiro E na hora que ele estava saindo Ele tentou Ficar com a chave Do estabelecimento Para trancar A funcionária Para ela não chamar A polícia Como ele não conseguiu Novamente ele Redigiu ameaças A ela Falando que Reconheceu muito bem A cara dela E que se ela Ligasse para a polícia Ele retornaria Iria balear ela Os dizeres dele E esse Infrator O cabo Fabiano Já é conhecido Da polícia Morador aí Do Morro de São Francisco Ele é Um velho conhecido Inclusive Quatro meses atrás Ele estava internado Por crimes graves E antes ao roubo Ele teria cometido Um furto também Ao qual ele foi reconhecido No bairro Vila Celeste Então é um indivíduo Que pratica Diversos delitos O homicídio Na madrugada de ontem Aconteceu no bairro Aparecida do Norte Fabriciano A denúncia Era de que Um indivíduo Gritava por socorro Na rua Sete Lagoas Os policiais Foram ao local E o homem Foi encontrado Morto no quintal De uma casa A perícia compareceu Recolheu uma faca De cerca de 20 centímetros De lâmina No corpo da vítima Constatadas várias perfurações Parte da cabeça Foi arrancada Um portão de ferro Foi jogado Sobre a vítima Que teve o lado esquerdo Da cabeça E rosto desfigurado O corpo removido Para o Instituto Médico Legal Da Empatinga No local do crime Ninguém conseguiu informar Quem poderia ser a vítima Pela manhã O corpo do homem Foi identificado Por familiares Através de duas tatuagens Como sendo Igor Alexandre de Souza Trinta anos Ele morava em Coronel Fabriciano No bairro Morada do Vale De acordo com a polícia militar Igor Tinha antecedentes criminais A polícia Continua os trabalhos Para identificar Autoria E motivação Para o homicídio Em Santana do Paraíso Uma menina de dez anos Denunciou Uma adolescente De dezesseis Por ato infracional Análogo A estupro de vulnerável A ocorrência Foi registrada No bairro industrial A garota Contou aos familiares Que brincava com uma amiga Na casa dela Quando ficou sozinha Por alguns minutos E chegou o suspeito Irmão da tal amiga Disse para ela Que era bonitinha E a agarrou Acariciando suas partes íntimas O denunciado Ao ser detido Negou ter tocado Na garota Contou ainda Que foi a suposta vítima Que o agarrou Querendo beijá-lo À força Foi quando ele A empurrou Em seguida Saiu para participar De jogo eletrônico O jovem Encaminhado ao plantão Da polícia Se viu em Patinga A denunciante Encaminhado ao hospital Para exames De praxe No município De Iapu Um homem De oitenta e sete anos Denunciado Por ter cometido Atos Contra um garoto De doze E uma menina De oito Uma dona de casa Foi quem denunciou O fato A polícia militar Informando que A filha dela E um adolescente Foram convidados Pelo idoso A entrarem Na residência dele Quando na sala O homem começou A acariciar As vítimas E mostrou Para eles O órgão genital Assustados A menina E o adolescente Saíram correndo Para informar O fato Imediatamente Os PMs Foram à procura Do idoso Que foi detido E levado Para o quartel Onde contou Que os menores Chegaram em sua casa E pediram Para lanchar Ele forneceu A eles Café E biscoito Eles saíram Depois retornaram E pediram dinheiro Ele doou Dois reais Para cada E negou Ter praticado Os atos Libidinosos Mas as crianças Reafirmaram Aversão O homem Foi conduzido A polícia Civil Para uma melhor Investigação Alegria total É no Pesca e Pag Piscinão do Geraldo Melhor lugar Para você descansar E se divertir Pesca esportiva Piscinas Para crianças E adultos Servimos As melhores porções E aos domingos Música ao vivo Pesca e Pag Piscinão do Geraldo Com preço promocional De entrada Na área das piscinas E entrada franca No Pesca e Pag Alegria total No Pesca e Pag Piscinão do Geraldo No bairro industrial Santana do Paraíso E aí parceiro Carpefou Que tá pegando aí A bateria Tá no pé Gil Domar Baterias É a solução Vou falar de novo Gil Domar Baterias Gil Domar Baterias JK 880 Jardim Panorama 3821 8870 MDSAT A sua disposição Para instalação E manutenção Em antenas Para recepção De TV Parabólica digital Em HD TV por assinatura Sky Portão eletrônico E interfone Venda e manutenção É com a MDSAT Atendimento em domicílio Em todo o Vale do Aço E atenção Atenção Aviso importante MDSAT Você que possui Antena parabólica Analógica O sistema Vai sair de linha Você vai perder o sinal Faça contato E adquira O sistema digital 3824-6294 WhatsApp 3824-6294 E atenção 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 Casa de Carnes Barra Alegre Qualidade Preço baixo E bom atendimento Casa de Carnes Barra Alegre Aceitamos pagamento Somente em dinheiro Ou Pix Pagamento Só dinheiro Ou Pix Casa de Carnes Barra Alegre Francisco Rodrigues 21 Barra Alegre Em Patinga Zap Carnes 319-8753-8760